Olha, não sei se estás a sentir. Espera lá. Estou. Ok. Estou. Isso que vocês viram é a Rita a sentir que está na altura de falar com a Janina Vaz. Um segundo. Vamos lá. Nina Vaz. O que está acontecendo? Olha, caiu aqui uma coisa, mas não tem mal. Nina Vaz. Fez que tratem como? Por Nina, não é? Pode ser. Nina ou Janina? É o Janina. Janina, desculpa, desculpa. Tu és finlandesa, não é? Exatamente. E o nome é finlandês? Sim. E a Nina. E o JLSI. Ok. Faz sentido. Faz sentido. Como é que és curto-circuito em finlandês? Esse cara não deve ser aprendido. Tudo funciona bem, nada faz curto-circuito. Portanto, nem sequer aprenderam essa palavra. Nem vale a pena. Janina, vais falar então. Tu és uma bela cantora. Tens uma voz mesmo fofinha. Tanto que começamos por aí. A Rita tem uma irritação pessoal com algo que aconteceu na tua carreira. Eu vou deixar a Rita falar porque ela precisa deitar isso cá para fora. Janina. Janina. A grande injustiça é esta do teu nome, não é? Janina. Nina. Nina, olha, eu ouvi-te a primeira vez na televisão, num talent show da concorrência, portanto, não vou dizer, em que eles viram as cadeiras quando gostam do... Passei por acaso por lá, não é? Claro. Estava a ver. E tu participaste nesse programa. E eu quando te ouvi achei que tinhas uma voz linda, linda de um rio e fiquei tão irritada para eles não se terem virado, meu. Até dizer... Eu disse ao Duarte, Duarte, já viste isto? E ele, pois é. Ela ficou mime irritada de não virar. Fiquei irritada. E que ainda por cima, eu não tinha visto o vídeo, eu o vi agora para preparar a entrevista. E o que é mais irritante no meio daquilo tudo é que eles estão todos a gostar da tua voz. Estão todos a dizer bem. Estão todos a elogiar. E nunca roubam no botão. Já tinham muitos. Às vezes isso tem a ver com a altura em que vais, não é? Mas fora isso, foi uma experiência... Foi incrível. De gira para ti. Claro. Até por posta a este lado, não é? Desprezerem de te apoiarem. Exatamente. Foi uma experiência que leio para a vida. Mas é, não é? E diferente, sim. Completamente. E as coisas contigo começaram sempre assim... Foi muito cedo, mas também num talent, num concurso, não é? Era um concurso mais para a escola, não é? Na escola, exato. Aqui em Portugal, as primeiras que cantei. Foi lá num concurso na escola. Assim, concurso talentos, nada de especial. Muito... Na Finlândia? Não, aqui em Portugal. Ah, não é? Isto era em Portugal. Na Finlândia, que foi a primeira vez que cantei. Não sei... Tinha para ir... Seis anos, cinco. Seis anos, cinco. É que tu na altura falavas português. Não. Mas cantaste uma música portuguesa. Exatamente. Ou seja, a primeira música que tu cantaste... Assim, em público. Em público foi uma música portuguesa e não falava... Não sabia nada do que estava a dizer. E era... Quem é que te ensinou a música? Foi o meu pai. Foi o teu pai, que é português. Exatamente. E que a música era a machadinha. Como é que se diz machadinha em finlandês? Será que... Pode ser machado? Machadinha? É difícil. Eu não sei se machadinha vem de machado. Ah pá... Ai, 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 a minha machadinha é de um machado pequenino. Ai, 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 a minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que é... Desculpa, eu não sei... É tão triste essa moça. Sempre que eu ouvia deprimia um bocadinho. Mas havia um jogo à volta disso, não é? As pessoas não deixavam o lencinho. Oh, estou a confundir jogos. Não estou a saber. Ok, esquece o que eu estou... Ah, Nina. Não é. Era o Xavier. Estás a confundir. Era a câmera. Olha, mas vamos falar então deste teu início de carreira. Tu começaste assim, num talent show. Sim. Mas, entretanto, criaste o teu canal do Youtube. Canal do Youtube, exatamente. E está a crescer, não é? Está. Assim, lentamente, mas... Dá-te prazer fazer vídeos. Claro, muito. Tens liberdade criativa, não é? Sim. Como é que tu pensas, tipo, agora vou fazer um vídeo assim, agora vou fazer um vídeo assim. Como é que te preparas um vídeo? Ocorre-me no momento. No início fazia músicas menos conhecidas, talvez. Mas agora comecei assim mais... Por exemplo, a última, a Shape of You, que foi recentemente lançada. E acho que tem assim... As pessoas gostam mais quando é assim mais conhecida e recente. Quando reconhecem a música é mais fácil as pessoas entornar. E tu? Tu fazes também um dueto. Não sei se é nesta ou não é nesta. Não, não. Não, é na anterior. Foi o meu primeiro vídeo. Ah, este foi teu primeiro vídeo? Não, não, não. Este é o último. Foi no primeiro vídeo um dueto. Este foi o último que saiu. Olha, ouçam só esta... É que é uma voz muito madura. E tu só tens 17 anos, estás quase 18. Quase 18. Faz dia 28 de Fevereiro. Sim. Por pouco não era dia 29. Exato. Felizmente, senão só tinhas 3 agora. Ou 4, 4 anos. É uma sentença de pessoas que fazem anos a 29 de Fevereiro. Pois é. São muito novas. Ninguém já a idade tem. Como é que te lembraste do YouTube? Porque tu cantas desde muito pequenina. Já tens experiência a cantar há muitos anos. Mas só foste parar ao YouTube em 2016. Foi o amigo que te disse? Sim. Eu publicava vídeos no Facebook. Enfim, muito, um bocadinho maus. Mas não sei. Depois, lá está, publiquei o primeiro vídeo com o meu amigo. E pronto. Ele, olha, cria um canal no YouTube que ele tinha na altura já. Então pronto. Acho que foi influência por ele. E tem sido bom o feedback? Que as pessoas têm gostado dos vídeos, têm dito que gostam. Têm imenso. E sabe mesmo bem. Olha, e tu estás a viver no Porto, não é? Sim. Tu vieste a Finlândia e foste direto para o Porto. Porque o meu pai vivia lá. E tu tens uma grande paixão que nós partilhamos. Só que a única diferença é que eu não lhes toco. São cavalos. Tu tens uma paixão por cavalos e cresceste com pôneis. Pôneis! Que giro! Como é que foi isso? Como é que é essa infância? Deve ter sido. Foi na Finlândia, não é? Na Finlândia. Há alguns pôneis? Lá é mais pôneis que eles montam, por acaso. E eu tinha pai cinco anos. A minha mãe levou-me para lá e eu adorei. E comecei a montar pôneis na Finlândia. Que giro! Eu já ouvi dizer que eles são um bocadinho agressivos. Ou isso é mentira? Sim, é verdade. Os pôneis são assim mais teimosos do que os cavalos. Mas pronto. Mas também dão coices, não é? Dão. Mordem também. Os pôneis mordem. Eu morro. Há pôneis que mordem, de certeza. Nota-se muito que ela tem medo. Eu não tenho nenhum. Por acaso... Eu quero é muito um pônei. Eu gostava de ir pônei para a praia um dia. A sério, gostava. Mas na ponte? Vai ir para a costa da Caparica de pônei? Pônei? É possível? Pode ser cavalo. É? Toda uma vez no Porto. No Porto, podes andar a cavalo na rua, no trânsito? Não. 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 Mas, por exemplo, no centro hípico onde eu ando, eles fazem passeios para a praia. Porque é que ele fica perto da praia, nós vamos para a praia. Que giro. E tu fizeste, inclusive, competições de equidição, não foi? Em Portugal, sim. Só que, pronto, estou um bocado afastada disso também por causa do tempo e assim. Por causa do tempo. Agora divisa o teu tempo como? Conta-nos lá. Como é que é assim o teu dia normal? Tens a música? A escola? A escola? Pois. É muito difícil. Porque a escola, não é? E agora este ano está muito complicado, por 15 anos e isso tudo. Estás em que ano? No décimo primeiro. Décimo primeiro. Pronto. E tens anos seguir o quê? Tens anos ir para esta área? Investir nesta área? Eu gosto de guardar. Ela não sei que ela vai responder. Eu não faço puto de ideia. Ou sentes que estás naquela primeira consulta com a psicóloga de orientação vocacional e não sabes dizer nada do caso que os vão ter se calhar mais frio. Não sei mesmo. Mas gostavas de continuar com a música? Há sempre dois géneros de pessoas no secundário, não é? Que são as pessoas que têm a certeza do que querem fazer. Exato. Tinha um colega que desde os 6 anos sabia que eu quero ser cirurgião. Tipo, era a cena dele. Sabemos também. E eu, à décimo segundo, não fazia puto de ideia. Eu sabia. Era psicologia e fui à psicóloga e o que é que ela disse? Vai para a psicologia. E agora repara. E agora repara. Não sei. Mas eu também gostava disto que eu via na televisão e gostava muito. Mesmo a sério, por acaso está. Bem, mas e tu agora? Não só agora focas-te mais nas covers, mas começas também a produzir material original, não é? Sim, lentamente vou escrevendo coisas e compondo para ver se sai alguma coisa bonita. Mas sem pressão, não é? Exato. Ou seja, não tens aquela coisa de eu até odia X, tenho que ter isto pronto. Exatamente. Estás a fazer à vontade, não é? E o teu objetivo é juntar originais e depois lançar, por exemplo, um EP ou um álbum, ou fazer originais e ir lançando no YouTube, por exemplo? Se calhar o EP. Um EP primeiro, não é? Sim, uma coisa que eu gostava imenso. Mas pronto, sim. Olha, e normalmente tu tocas guitarra desde pequenina, se calhar também. Não. A guitarra e o canto, como é que... Tu tiveste aulas, não foi? Sim, ainda tenho aulas de guitarra e de canto. As aulas de guitarra comecei aqui, para aí há cinco anos atrás. E canto, só foi para aí um ano. O que eu te ia perguntar é se a tua guitarra tem nome. É que normalmente os músicos dão nome à guitarra, não é? E eu estou a ver que tu estás sempre com ela, mesmo nas fotos. Não tem nome. Pô, pensava que tinha. Não, por acaso... Podia ser, não é? Podia ser o mesmo nome do cavalo, que é Lipton. Nós sabemos hoje. Para acaso é um belo nome. Eu, por acaso, li o Lipton é um nome muito a giro para o cavalo. Não sei o que dei, mas, por acaso, gosto. E é da cor também, assim. Ele reconhece. Tu quando chamas... Os cavalos reconhecem o nome. Tipo, tu chamas o cavalo Lipton e eles... Eles não são quem? Lipton! Anda, Lipton! Como é que se chama um cavalo? Mas isso é tipo para ele andar. Ah, ok. Para chamar ele... E se atirares uma cenoura... Eles gostam de cenouras, né? Cenouras? Vês como assém? Pai, eu adoro isto. Isto estava um momento bem para ser vida selvagem. Se tu atiras uma cenoura... Ele traz-te a cenoura? Não. Ou não, já vem a comer. Não é um cão! Não sei, está bem, mas pelo simpelo não. Pelo simpelo não. Pelo simpelo não. Pelo simpelo não. Pelo simpelo não perguntar. Estás a confundir. Se calhar da minha maneira confundir o vesco com o Xavier. Estás a confundir um cavalo com um cão. Não estou nada. Não estou. Às vezes podia ter o mesmo tipo de personalidade. Uma nota. Hoje, Nina, tu vieses também tocar-nos um tema, não é? Pois é, tu tens uma surpresa para nós, não é? Desculpa, Nina. Um bocadinho de uma música. Que vais lançar em breve no teu... Amanhã. Amanhã. No meu canal. No teu canal. E que vais fazer uma espécie de trailer, como se faz nos filmes, não é? Exato, só um bocadinho. Só um bocadinho. E o que é que vais tocar para nós? Million Reasons da Lady Gaga. Muito bem. Ok. Então, quando estiveres pronta... Nina Vaz. Ya, Nina Vaz. Nina! Nina Vaz. Nina Vaz. Eu só estava a tentar dizer o nome que um bocadinho disse mal e agora estava a tentar dizer bem. Eu também disse mal. Vai tocar ali, diga a Gaga para nós quando tu quiseres. Ao teu tempo. Ok, muito obrigada. Ai, essas pulseiras... Eu tenho um bocadinho de milagre. 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 E... Maravilha. Ah, que lindo. E os outros chacanas não viram a cadara. Qual a cadara? Olha, Nina, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Fiquem atentos ao YouTube dela, a Nina Vaz, e podem ver todo o vídeo que vais lançar amanhã, não é? Mais ou menos a que horas? Tem as horas para lançar? Final do dia, sete, por aí. É uma boa altura. Antes de jantar. Exatamente. Abriu o apetite. Muito obrigado, Nina. Olha, e manda um abraço da Rita ao Lipton. Sim, um abraço. Um dia... Hei de montar um... Estás bem-vinda. Obrigada. 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 Obrigada a eu.